Sem saber como é X-Noise, mano. Puta! É que eu tô ouvindo com a torcida. Ele mostrou a Camille, tá? Ele quer jogar essa lenda. Ele chamou na... E aí? Vai... Vai tomar um pau de novo, viado. Oh, guys. Eu queria muito malar nele. Eu tenho 90% de certeza que eu vou fazer peck pra top. Pra defender o 2v2 do poço. Tato, não tem muito o que fazer top, nem bot esse jogo. Se tu conseguir, tipo, cadenando a Tristan no jogo inteiro, é muito bom, tá? Esse jogo. Eu posso olhar um turn aqui agora, mano. Mano, eu vou pegar 6 no... Mate esse minion? Eu peguei 6 nessa lenda já, mano. Eu preciso de descatar um pouquinho de minion, mano. Pra pegar 6. Pegou 6? Peguei, mas a 0 vai até pra cá. Tô contigo, Gui. Pega? Oh, estourei. Tá morto, tá morto. Boa, guys. Boa. Multi dos EGs. Multi dos EGs. Eu quero olhar pra fight. Olha a minha posição. Tô parando a Hell aqui, mano. Tem, tem, tem. Tem flash, tá? Tem flash, flash. Olha a Hell, guys. Aqui tá bom, guys. Aqui tá bom, guys. Caçante tá em mim, tá? Ó, Caçante, Caçante, Caçante. Mata Caçante, guys. Caçante, Caçante, Caçante. Caçante, Caçante. Eu vou olhar pra dar BTB. Boa, olha... Olha a midi lá, olha a midi lá. Pega a midi, eu assumo o bot. Boa dor. É, eles tão fazendo Elder, guys. É deles. Sim, sim, é deles, é deles. A gente vai ter que ter par. A gente tem que jogar pro Unesh ali, mano. Start, start, start. Era azul. Só start, só start, só start. Só faz, só faz. Sim, sim, sim. Isso aqui é bom, isso aqui é bom. Zayra tá lá ainda. Tá, derrete isso aqui, mano. Sai pra cima depois, tá? Barrel tem mais tempo de objetivo do que Elder, tá? Tá muito bom, vai, Zlozink tá muito bom, mano. Oh, posso ter par. É bom, é bom. Olha, olha. Olha, olha. Olha, a gente só tinha ele infinito, mano. Ó, eles tão olhando pra fazer turn. Ó, uma hell, uma hell. Que morreu, que morreu. Eu vou morrer, eu vou morrer. Te ganhei, te ganhei, te ganhei, te ganhei. Vocês ganham, guys. Eu matou no mundo, tristeza, tristeza. Mata nos Onions. Eu matou no mundo, matou no mundo todo mundo. Penta, penta. Fossegue, fossegue, fossegue. VAMO, PORRES! VAMO! Foi mal, guys. Cheguei mal com o Diogo. Tá todo afabadinho, moleque. Vem, 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 calma, calma, guys. Respira na Gigi ainda não, mano. Sim, mas joga o Gigi com calma. Boa, viado. Nice, guys. Nice, porra! Boa, viado. Bora, viado, bora, mano. Eu acho que ele vai tentar fazer uma play nível 3 no middle. Eu tenho tipo 90% de certezas. Ou ardem. Eu posso mover nessa larva aí. Ó, na auto em cima. Estão estartando, spaz. Eu vou cortar reto lá, mano. Agora há muito tempo. Eles vão montar top aí. Tá horrível. Se eu conseguir puxar ele pro inferno, eu vou. Vem, 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 vem. Tô cortando reto, mano. Tem flash o Eyebron aqui, tá? Sem flash? Tem flash. Tá bom, aqui, guys. Eyebron em 8. Ó, o Ione, o Ione. Cai essa mid. Cai essa mid. Cai essa mid. Cai essa mid. Cai essa mid sem ult, tá? Tá, 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 tá. Cuidado com o Ione, guys. Eu não faço mais nada. Até aqui. Flash do outro ali. Cuidado com a Kaisa, guys. Ó, tem ult, a Kaisa? Não. Não. Quattão tá tomando player ali. Tá de boa aqui, eu acho, véi. Tem que flash o Eyebron. Nice, cuzão. Ué, clean, viado. É f***, Quattão. Eu posso só ultar reto aqui, mano. Acho que é uma boa ult aqui. Espera a proximidade de ult. Ó, vou dar o Kaisa. Ó, tô ultando. Olha o Nautilus. Olha o Ione, guys. Tá muito bom aqui, tá muito bom aqui, véi. Ione, Ione, Ione. Vou matar o Nautilus aqui, guys. Flash do Iron. Flash do Iron. Flash do Iron. Joga na front aqui, guys. Olha o Ione, tá tudo. Eles matam todo mundo, mano. Peguei Herod. Peguei Herod. Peguei Herod. Peguei Herod. Peguei dois. Ó, Ivan. Matei o Ione, guys. A Kaisa tem ult ainda, tá? Não, não tem. Ela lutou. Como é que tá ainda? Suave, suave. Flash do Ione, tá? Ó, ulti o Ione aqui no mid. Vou dar W nele aqui, mano. Dá pra ir no Ione, guys? Não dá. Ione perdeu ult, tá? Tô suave aqui, mano. Ó, Nautilus, Nautilus. Vamos pro Flash aqui ainda. Vamos matar o Ione. Quattão morreu. Quem gastou o K? Nautilus morreu também. Dá B aí, guys, pra não cair tudo. Oito secs pro Quartz. Acho que é GG, mano. Acho que é GG. Tá de boa. Ok, nós temos Jolene em phase muito absurdo aqui, guys. É pra ser tudo nosso. Não quero perder a larva. Só se lembrem. Eu quero o dragão e eu quero as larvas. Nós ganhamos as três lanes e é pra eu ter tudo. Dá pra dar vai esse cara, mano, by the way. Acho que é um free dive, mano. Tu sabe dar vai? Não, ela deve tá subindo, mano. Ó, vai, Top. Ela tem Flash? Tem, tem. Ah, tô morto. Barreira ainda, tá? Tem o E, não precisa. Só, tem barreira ainda. Barreira, barreira. Oh! Tu, porra. Tem do E, tem do E, tem do E. Eu quero subir pra lá. Eu vou ter que ficar bot, se tá cruzado, mano. Tô morto, pá. Não, tô de boa, tô de boa. Ah, posso subir aqui, velho. Morreu, mano. Ele tem Flash ainda, tá? Nossa, perfeito pra mim, velho. Tá bom. Nice, nice. Pega a Thalia. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Olha o Drake, tá? Olha o Drake, a Vi que vai querer roubar, guys. Tá de boa. 2K, 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 2K. 2K, 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 2K. Tá, tá, tá. Tá ruim pra mim a parte, tá? 2K. Tá, eu vou olhar um ulti aqui. Vai, 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 vai. Viu, tô. Vira não, vai, Vira não, vai, guys. Vai Flash. Raca entrou errado. Eu parei toda a beca dos caras lá, mano. Raca, guys. Vem aqui, vem aqui. Mata ele. A Vi vai estar atrás, tá? Vai sem ulti, vai sem ulti sem nada. Olha aqui embaixo, guys. Eu tô muito louco, guys. Tô muito louco. Ei, a gente joga aqui ainda, tá? Vai tirar a Thalia. Tem que dar pra mim? Não, não. Só sai, só sai, só sai. Só sai, só sai, só sai. Tá, pegamos o terceiro Drake. Tô sem W, mano. Ok. Tão fazendo ou não, né? Não, não. Vamo reto lá. Olha o wave top lá, guys. Deixa atirar, não. Pegou eles? Tá toda a chaser, tá? Peguei, peguei, peguei. Aqui, tá no charme, tá no charme. Boa, viado. Olha o wave, guys, wave, 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 wave. Thalia, Thalia, Thalia. Sem flash, sem flash, sem flash. Eu pego, eu pego, eu pego. Thalia morta. Boa. SG é mid, tá? SG, 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 SG. Nice, guys, nice. P***. Boa. Vamos, guys. Tô cortando o red top, tá lidando. Ele também tá. Vamos chegar um pouco pro primeiro. Vamos ganhar. Liana mid, Liana mid, Liana mid. Liana mid, mid. Oh. Tô chegando aqui. Mata ele? Não. Acho que o Quattão morreu, mano. Eu tô cortando o red top. Eleona vai matar ele. Ele, Eleona vai me matar, só. Ó. Tu chega aqui. Não. Tá, a Leona matou só. É só sair, viu? Vou até pôr aqui. É bad game, mas eu queria muito XP ali, viado. Eu lapisei algumas vezes, mano. Eu sei, mano. Ó. Ó, pula a janela? Ida morta. Boa, guys. Boa, caralho. Nice, nice, nice. Olha Jinx, olha Jinx, olha Jinx. Guys, guys. Guys, Jinx. Tá, sobe, sobe. Eu vou aí, eu vou aí, tá? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Olha Jinx. Não faz, não faz. Tu não é ela. Smorta. Eu morto, guys. Cuidado tá negra, cuidado tá negra. Eu morri aqui, véi. Dá pra tirar ele aqui? Oi? Eu vou ensinar ele. Não, eu tô vindo me matar aqui pro resto me dar chase. Tá, 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 tá. Tá bom, mano. Tô muito low, mano. Cuidado do Nidalee aqui. Cuidado do Cashper. A Leona é muito low, tá? A Leona tem War Mog. Ela tem War Mog. Flash Carta. Flash Carta. Olha a Leona, se matou, não? Leona morta. Death sem carta. Jinx sem flash, mano. Jinx resetou, guys. GJ. Bye bye, guys, esse jogo. Eu vou olhar ult aqui no midge, tá? Vinte sec larva, mano. Veio pra outra side pro VV. Ó, veio aqui. Veio aqui. Todo 4s. Tá subindo primeiro, mano. Fecha o Drake, só aqui. Tá de mim, guys. A Mumu tá subindo. Sim, 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 sim. Parei a Mumu, véi. Só tenta sair, tá? Só tenta sair depois do Drake, mano. Ó, pega aí. Tô no Mumu aqui. Vai ter coisa aqui. Olha o Mumu, Mumu, Mumu. Ó, tô aqui com você. Tem flash, viado. Peguei Drake. Guto Quattus. Diego VVVV. mäßigji Break. Safe, custa aqui, 플�ak Ann. Safe, família, pai por ali. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Sai, sai, sai que tá. LGBTIKUSA. Boa, case. 10k belt. Calma, calma. 10k belt. Relaxa. Já é hora de начala hampa o bowl recruiter. 휴, Helena faiphar neles. Vai te fazer ligo burter prá. Fant Expect Hamm nationalism. Falta fan Nina. U kami ب**yo. Guys, foca aí que tem fight a raroidão. Segue ali, segue ali. Não tem nada, não tem nada. Paso lá, securityobusement. Não, só fight, só fight, atingue esse aqui, atingue esse aqui, só fight Ashe fora da fight Ashe em mim, guys Viego, 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 viego Viego morto Ace moda ele e Nash, tá? Toma perda, p**** Go Nash, go Nash, go Nash VAMO, PUM, VAMO, C**** POR MAIBI, P**** Ele não tem TP, tá? Ele não tem TP, véi Mano, é só a gente jogar em 5, guys, a gente tem Serafeira Ai esse cara aqui, esse cara aqui Sem flash, matei Ó, sem E, sem E, cuidado Não to vendo a fight, tá? Não to vendo a fight Ó, Mumu, 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 Mumu Cuidado com o Smulder, guys, cuidado com o Smulder Cuidado, Rina Cuidado, Rina Oh, Viego, 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 Viego Tá de boa, tá de boa Jax, 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 Jax Jax morreu, Jack morreu, tem o flash aqui ainda, tá? X-Nogas, X-Nogas Ele tem smite, né? Vou dar BTP, guys Tá, tá, vou bot, vou bot Vai, vai, vai Goa, pô 1,4, 2,3 Vai, caramba Toma, vai, pô Pô, pô C O Rida tem o título, pô O Rida tem o título Vai, não Guadalupe, vai, pot Pô Viego, caramba Pô É GG Vitória na Pê Campeões, merecidos Os Reis das Américas E aí E aí E aí E aí